Ela cansou dessa vida De ser maltratada Você saia e deixava ela em casa Ela triste chorando por você Agora tu quer voltar Dizendo que tá reprimido É ela que não quer agora mais ficar contigo Agora o bagulho mudou Agora tu vai passar mal A única coisa que eu tenho é dizer Perde, perde, perde na moral Perde, perde, perde na moral Agora olha pra ela que ela tá te dando tchau Perde, perde, perde na moral Perde, perde, perde na moral Agora olha pra ela que ela tá te dando tchau Dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho Ela cansou dessa vida De ser maltratada Você saia e deixava ela em casa Ela triste chorando por você Agora tu quer voltar Dizendo que tá reprimido É ela que não quer agora mais ficar contigo Agora o bagulho mudou Agora tu vai passar mal A única coisa que eu tenho é dizer Perde, perde, perde na moral Perde, perde, perde na moral Agora olha pra ela que ela tá te dando tchau Perde, perde, perde na moral Perde, perde, perde na moral Agora olha pra ela que ela tá te dando tchau Dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?